Salve mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! E finalmente estou trazendo pra vocês agora uma nova saga lá do canal do PeeWee, que eu gosto pra canal de acompanhar com vocês. Vocês me pediram este, Saga Massacre da Serra Elétrica, Entenda a História dos Filmes, parte 1. Bora acompanhar juntos aqui naquele mesmo esquema de desenho pra vocês verem minhas reações. Já vou adiantando logo que esse filme eu não lembro de ter visto todo, se eu vi foi um ou dois, claro que eu... Sinceramente eu não estou lembrado, tá? Então talvez eu não possa comentar tantas coisas. Se por causa de colocar aqui algum que eu me lembre, eu souber ou lembrar no caso pra poder comentar alguma coisa, eu vou ter certeza que vai ter alguma opinião minha, mas eu espero que vocês curtam o mesmo assim. Com certeza! Então vai deixar o seu like bem esperto pra ajudar o negão, se inscreva no canal, ativa o sininho, e se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai que delícia! Eita, essa poderosa Black Shark, está aqui pra você beijar à vontade, continue aí sentadinhos me dando visualizações, e você já sabe, no esquema do canal, é só você ir nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Não, vamos perder muito tempo direto para o Reapt, é claro, depois da vinheta, valeu! Olá pessoas, eu sou o Leo, e eu sou o Miguel, e esse é o canal PeeWee. Exatamente, gente, chegou a saga, o massacre da Serra Elétrica aqui no PeeWee. Você pediu, você comentou, você invadiu as ruas pedir essa saga, e ela chegou. E como é que é uma saga no PeeWee, Leo? A gente vai falar sobre a história dos filmes, são oito filmes, vamos falar sobre a história inteira deles, a explicação de como é que funciona tudo, e vamos dar um pouco da nossa opinião também. É tipo, a gente explica a história, mas também critica um pouco. Exatamente, a gente critica muito, mas a gente critica de uma maneira honesta, sincera e do bem. Mas agora vamos parar de falar, e vamos para o que interessa? Apaga as luzes aí do seu quarto, deixa um like nesse vídeo, e bora começar a saga massacre da Serra Elétrica aqui no canal PeeWee. Isso aqui é o botão do like, tá? Gostei nele, dei like. Excelente! Esse amigo é muito doido, mano, na moral. Lá no início dos anos 70, esse subgênero slasher tava longe de ser uma parada popular. Essa ideia de pegar e colocar uma máscara no homem é muito forte, e dar uma arma muito grande pra ele sair matando gente, era uma coisa que quase ninguém fazia. E quando não fazia, não dava muito certo, né? Ficou uma merda. Foi justamente nessa época que o Tobe Hooper, um assistente de direção e cameraman, começou a botar a sua criatividade pra fora. Ele começou a escrever vários argumentos, vários roteiros, todos eles muito assustadores. Mas eram vários, e muitas histórias soltas. No entanto, dentre todas elas, uma se destacava. Leatherface. E o lance dele era pegar e fazer uma crítica àquela mídia sensacionalista, que pega um cara, um assassino qualquer, e coloca ele no pedestal, fica colocando os assassinatos dele, a foto dele por tudo que é lugar, meio que enaltecendo aquilo ali. Ele não gostava disso, ele queria fazer uma crítica. E naquela época, anos antes na verdade, tinha um cara chamado Ed Game, um assassino, que matou uma porrada de gente, arrancava a pele dessas pessoas, e depois ele fazia objetos com a pele. Ele fazia um cito de mamilos, ou uma cadeira com o velho. Era um grande artesão, né? Poderia ser um sapateiro. Daria um excelente sapateiro. E o Tobe Hooper, ele percebeu isso, entendeu? Ele ficava fascinado por esses casos. Uma mídia que jogava sangue pra todo lado e deixava ele indignado. O Ed Game, ao mesmo tempo que deixava ele indignado, deixava ele fascinado. E aí ele pegou a história que ele já tinha, e ele começou a colocar esses elementos dentro dela, entendeu? Por isso que Leatherface, na tradução, o cara de couro, inspirado no Ed Game. Não o cara de carta. Ah, porque em um vídeo antigo do PeeWee, foi escrito errado aí, o nosso editor errou o nome. Mas é Leatherface, de couro mesmo. E o Tobe Hooper conseguiu, com muito sacrifício, 140 mil dólares pra poder produzir esse filme. Ele conseguiu pouca grana, porque o filme era muito violento e ninguém queria apostar nisso. Mas com esses 140 mil dólares, ele transformou Leatherface em The Texas Chainsaw Massacre. Ou como foi erroneamente chamado no Brasil, O Massacre da Serra Elétrica. Mas, Léo, não tem nenhuma serra elétrica no filme. Por que tem esse nome? Porque tradução no Brasil funciona assim, cada um faz do jeito que quer e a gente não tem que questionar, entendeu? Agora imagina se esse filme fosse com uma serra elétrica mesmo, ligada na tomada. E ele só consegue até um certo ponto, porque ele tá ligado na tomada, entendeu? Ele não podia sair de casa daí. Caraca, antigo, hein? Do próprio Hooper, O Massacre da Serra Elétrica, acompanha a Sally Hardesty, o seu irmão paraplégico Franklin e outros três amigos em uma viagem pelo Texas. Eles tão pra essas bandas porque eles ouviram falar que tão tentando violar o túmulo do vovô Hardesty. E eles querem investigar o que tá acontecendo. Só que no meio do caminho, velho, eles acabam dando carona pra um cara estranho. E esse cara é bem estranho. Ele é mais estranho que o Doutor Estranho. Que trocadilho merda mesmo. E é aqui que começa a treta. Vai da merda, vai da merda. Esse cidadão é bizarro, ele carrega uns traços de loucura muito evidentes e ele começa a falar pra galera sobre o antigo trabalho da família dele em Um Matadouro. Ele começa a falar como eles matavam o gado, como era legal, como é que eles, sabe, como é que eles abatiam os animais e tal. E aquela parada começa a ficar muito estranha. É porque o jeito que ele fala é como se ele tivesse muito apreço por aquilo. Ele gostava da violência e tal. Era um cara que você não deve convidar pro churrasco, tá ligado? Esse cara é bizarro. Tem demência? E daí do nada ele começa a se cortar. Começa a se cortar, se cortar. Daí a pessoa fala, tá acontecendo. Daí ele tenta atacar alguém que tá no carro. Eles falam, mano, sai daqui. Eles expulsam o cara do carro. Sube daqui, velho. A experiência dele ali, cara, não foi em vão. Ele tava ali por um motivo. Na verdade, esse é o cara que a gente convida pro churrasco, né? Porque ele, no caso... É bom de cortar. Abate, né? Manja dos cortes. Mas ele vai querer te cortar pra te cozinhar. Nossa. Ih, rapaz. Depois de largarem o Caroneiro Maluco... Poderia ser o nome de um filme a sexta-feira, né? O Caroneiro Maluco. É muito bom. Eles seguem até um poço de gasolina porque eles estão precisando encher o tanque. Mas, chegando lá, o dono do posto fala pra eles que não tem combustível. Sabe o que tem lá? O quê? Churrasco. Mas baixe! Uma maminha, uma costela. É, não sabemos se deu humano ou ligado. Mas tem churrasco. Eles não aceitam e decidem que eles vão voltar no posto no outro dia pra ver se já tem combustível. Enquanto isso, eles vão lá pra casa do vovô Hardest. Esse daí eu não vi. E aguardando. Mas, 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 eles são jovens. Então, a Pam e o Kirk, eles decidem que eles vão lhe dar uma banda. Sabe? O bem bom aquele, fazer alguma coisa. Até que eles chegam numa casa muito bizarra no meio do nada. Entrando na casa, o Kirk começa a chamar. Tem alguém aí? Tem alguém aí? Tem alguém aí? Tem alguém aí? E ele fala isso umas seis vezes. Hello, is everybody home? Hello? Hello? Is everybody home? Hello? E a gente começa a jogar assim. Falando, meu, tá acontecendo. Ele vai entrando na casa e é um ambiente muito estranho. Não é um ambiente que tu devia entrar. Mas ele é jovem, é merdeiro, quer transar? Então ele entra. E daí quando ele tá lá, vem ele caminhando, daqui a pouco, do nada, aparece um cara com uma máscara feita de pele humana, um avental e mata ele amartelada. Caracoles! Como o Kirk entra na casa e demora pra sair, a pena estranha. E aí ela vai atrás do cara. Entrando na casa, ela acaba indo parar em um cômodo que tem vários móveis feitos de restos humanos. Olha só, cara, o Ed Game trabalhou de decorador aí. Não era o Ed Game, mas a gente já vai descobrir quem era. Ali ela é capturada pelo Leatherface, esse mesmo cara, com a máscara de pele humana. E aí, cara, ele não mata ela. Ele leva ela até uma sala, pendura ela na casa. Aqueles ganchos que tem a batedouro pra botar o gado pendurado. E deixa ela, olhando, ele cortar os pedaços do Kirk com uma motosserra. Cara, eu tô vendo aqui. Cara! Estranhando sumiços, um terceiro jovem, que é tão importante que a gente chama de um terceiro jovem, ele vai atrás da galera pra ver o que tá acontecendo. Chegando nessa casa, ele vai abrir um freezer e ele vê a galera lá congelada. Prontinha pra fazer um bom churrasco! E também é assinado depois. Óbvio, né? Normal. Uau! Esse é o parente do Thor deformado, né? Esse é assustador, velho. Só que sem os raios. A gente olha aquela figura e, cara, é muito bizarro. O Tobe Hooper filma ele de uma maneira, tipo, com a câmera meio balançando, uns takes meio estranhos. E é uma situação de realidade muito bizarra que passa, porque ele não fica deixando a vítima escapar, ou fica fazendo enfeite. Ele chega, mata a vítima e continua, entendeu? Parece uma parada muito normal pra ele. Isso me incomoda, me deixa... São poucos segundos que ele aparece, né? E tudo nesse filme tem essa pegada um pouco mais realista. Então, a imagem dele é toda meio granulada, os atores são muito inexperientes e isso acaba funcionando, porque dá um tom de realidade pro filme. Eles ficam, os personagens ficam muito críveis, sabe? Acho uma galera normal que tava vivendo a vida delas e realmente foi encontrada por um assassino. Exatamente, e a situação toda ela é muito real, que era uma intenção do Tobe Hooper, né? Tanto que, por exemplo, quando os caras entram no quarto que tem as paradas feitas de restos humanos, sabe o que que não foi o Ed Game? Porque o Ed Game era muito talentoso e aquele pessoal ali não é talentoso. Tu vê que aquelas paradas, elas realmente foram feitas de uma maneira muito, assim, muito chucra, entendeu? A máscara do Weatherface é assim. E, cara, uma coisa que eu acho que são obras de arte. Não, são restos. São restos. E eu vou dizer uma coisa, eu não sei se, cara, o design de produção é mal feito e usar maquiagem mal feita de propósito. Mas, cara, ela é feita de um jeito que, mesmo parecendo mal feito, ao mesmo tempo parece real, entendeu? Como assim? Não entendi. Não parece ser uma parada feita pra um filme. Parece que realmente pegaram a pele e largaram ali de qualquer jeito. Então, eu não sei muito bem dizer se o cara que fez isso era muito habilidoso ou se ele meio que fez sem querer. Eu tenho a impressão que esse filme, tipo, o baixo orçamento dele, em muitos aspectos, contribuiu pro resultado final ser muito bom, entendeu? Faz sentido, cara. Eu também concordo. Faz sentido mesmo. E essa questão da máscara que eles falaram é bem interessante mesmo. Porque, pô, não ficou aquela coisa bem feitinha, assim, apertadinha, feitinha, assim, como se fosse a cara da pessoa, assim, maquiada, aquela coisa deformada. Não, ficou uma coisa horrenda mesmo. Uma máscara feia pra cacete, como se fosse um cara que mata todo mundo, mas não tem aquele cuidado, aquela delicadeza de fazer essas coisas assim. Eu não vi o filme, mas eu achei essa pasta interessante aí, cara. Era bem legal, pô, não deu até vontade de assistir, caraca. Trabalhando na produção, tentei entrar como Leatherface, não deu, então fui como um maquiador e pé de curi. Andou bem, cara. Chega o ano de ser e os irmãos Sally e Frank percebem que os amigos deles apareceram. E eles têm que investigar pra saber onde é que tá essa galera. Eles vão procurando ali, mata adentro, tentando procurar os caras. E quem encontra eles, velho, o Leatherface. E ele vai lá e mata o Frank, numa cena que dá... E daí a Sally fica desesperada e sai correndo aqui numa doida, velho. Ela não sabe pra onde ir e ela lembra que tem aquele posto de gasolina. Tá sem gasolina, mas alguém pode ajudar ela. Então ela sai correndo até lá, velho, e o proprietário fala, pode deixar que eu te ajudo, meu filho. É, mas esse proprietário, na verdade, ele não é um cara legal. Ele é Drayton Sawyer, o cozinheiro. Ele é o pai do Leatherface. Então ele pega, amordaça a Sally e leva ela lá pra casa dele pra um jantar em família. Então nesse jantar vai ter o cozinheiro, vai ter o Leatherface, vai ter aquele caroneiro que é o nome do Leatherface e ainda vai ter um vovô em estado de decomposição. Ele parece nós depois da CCXP, sabe? Ele tá cabadaço, cabadaço. A família Sawyer é essa aí, né? É. E daí eu fico pensando assim, sal, year, tipo sal, porque sal significa... Motosserra? Motosserra, é isso? Eu acho que sim, eu acho que teve alguma ideia assim na parada, entendeu? E aí eles se reúnem pra esse grande e feliz jantar onde a Sally, obviamente, não vai jantar. Ela tá ali pra ser jantada. De maneira literal e não de maneira jovem. Sexo... Ai, que indecência. O Massacre da Serra Elétrica é um filme cheio de críticas. Como a gente falou, o Tobe Hooper, ele queria fazer a crítica social foda dele. Então, cara, aquela mesa de jantar com... Tipo, aquela famosa mesa de jantar caipira, tá ligado? Tem um cara mais novo, tem o pai de família, tem aquela galera fazendo umas piadinhas. Ele quer fazer a crítica dele. Então, tipo, tu nota que cada cena, ela quer dizer aquilo que tá acontecendo, mas ela tem um subtexto, entendeu? É, por exemplo, essa da família jantando, ela tem o significado de que aquela galera que tá ali, que em alguns momentos age como uma família normal, nos bastidores fazem merda a torto e direito. Os caras tão matando um monte de gente pra depois se reunir como uma família feliz ali. Então, uma parada que é meio ruim, assim. E esse filme, ele tem várias outras críticas e subtextos. Tem, por exemplo, a parada da tecnologia, que toda aquela galera perdeu o emprego no matadouro porque a tecnologia veio e substituiu a mão de obra deles. Também tem o lance do vegetarianismo, porque, tipo assim, O Massacre da Serra Elétrica é um filme sobre carne. Essa é a parada do Tobe Rupert, ele fez um filme sobre carne. É, gaúcho. Era um gaúcho, Chebari, fez uma costela, uma maminha. E daí ele botou... Só que, nesse caso, né, os humanos viraram o gado. E a família Sawyer virou os humanos. Nossa, boa viagem, mano. Porque ele tenta acertar a cabeça da mina com o martelo e ele tá muito velho, não consegue. E, cara, muita gritaria. Porque, sério, a Selly, ela grita muito, cara. Chega a doer os ouvidos. Ela grita muito, cara. Dá vontade de baixar o volume, às vezes. Ela grita demais. Eu tive que abaixar o volume porque minha família achou que eu tava assistindo pornografia. Foi foda. E daí ela sai correndo. Pornografia? Pesadíssima, né? Que é um grito. E olha que parece mesmo. Mas, cara, a Selly é muito especificada e ela consegue fugir dali. Sai correndo, foge pela uma janela e sai vazada, que nem uma doida. Só que o Leatherface vai atrás. Vai com a motosserra doido, vai na mão dele junto. E os caras começam... Que corrida é essa, mano? E olha o que acontece. Aparece um caminhoneiro do nada ali e atropela o irmão do Leatherface. E aí quem sobra é a Selly e o Leatherface. E ele vai matar ela, entendeu? Mas, esse caminhoneiro que atropelou o irmão do Leatherface, ele para pra dar uma avaliada. Ele diz, pô, atropelei alguém, deixa eu parar pra ver. É o protagonista do Carga Pesada. Exatamente. E daí quando o Bino desce do caminhão dele, ele começa a ser perseguido pelo Leatherface. Mas, ele arremessa uma ferramenta na cara do Leatherface. E aí no tempo em que o bichão tá caído ali, a Selly, gritando desesperada, consegue pegar carona com uma caminhonete. Tá valido nada. Porque aparece do nada essa caminhonete, mas a Selly consegue pegar carona com ela, sai vazada dali. E o Leatherface, cara, ele fica indignado, sabe? Porque ele perdeu a vítima dele, ele perdeu o gado, ele deixou fugir. Então, ele pega aquela motosserra e fica girando, assim, fazendo uma espécie de dança na cena mais icônica desse filme. Caraca, mano, doideiro aí. E o caminhoneiro? Que caminhoneiro? O cara que ajudou a Selly, pô. Ah, esse aí virou churrasco. O massacre da Serra Elétrica foi banido. Mano, tem uma mosca chata pra cacete aqui, mano. Putz, cara. Merda, cacete. Vai pousar na merda do cavalo que tá lá fora, cara. Eu, hein. Eu sei que eu sou um merda, mas é pra exagerar, cacete. Vários países. Por causa do lance da violência e tal, o pessoal falou, não, esse filme não pode passar aqui, senão as pessoas vão sair matando todo mundo. Eu, hein. É isso que eles pensaram. É o que sempre acontece, né? Natural. Sério, eu vi Velozes e Furiosos, virei o quê? O Dominique tô torto. Eu saí andando por aí, fazendo cavalo de pau. Eu sou doido. Cavalo de pau não. Drift. E esse filme custou 1.040 mil dólares e gerou 30 milhões. Esse cara fez uma grana. Esse cara fez custo de investimento e mandou muito bem. E, cara, esse filme aqui, vamos dizer, ele é o melhor da franquia. Ele é o primeiro, mas, cara, você vai ver que depois o que vem é muito estranho. Eu já quero deixar claro que esse filme começou a franquia e ele é o melhor de todos. Ele é o melhor de todos, definitivamente, e ele também é o mais importante. Porque o Massacre da Serra Elétrica, ele basicamente definiu todos os conceitos que a gente conhece hoje dentro de um filme slasher. É, a gente falou que não tinha o subgênero slasher direito, mas, bem dizer, esse foi o filme que começou isso aqui. Esse foi o filme que definiu o assassino mascarado, as armas do dia a dia, uma faca, ou, sabe, uma ferramenta que a gente usa. Pô, esse daí, pelo que eu vi, não tem conversa com ele mesmo, não. Igual eles falaram, o cara vê a vítima, já sai tacando na porrada e acabou, meu irmão. Tem esse negócio de corre que depois eu chego em você, você vai pegar um barco aqui, depois vai pegar um táxi, depois vai pegar um metrô, vai pegar um avião, vai parar lá no Japão e quando você vai ver eu já tô te esperando lá. Não, aparecendo na frente dele já era, pode cantar pra subir, ou pra descer, não sei, depende. A Final Girl, aquela mulher que fica até o fim sofrendo e correndo do assassino. A perseguição também. A perseguição, cara, tudo isso foi consolidado aqui no Massacre da Serra Elétrica. Sim, isso. Esse é um dos filmes de terror mais influentes de todos os tempos. Ele é um filme que, vamos ter que ser um pouquinho sincero aqui, né, pra falar, tá criticando. Ele pode ter envelhecido um pouco mal, porque ele realmente, ele é feito com uma câmera que não tem qualidade, e tudo isso até meio que parece ser proposital. Só que ele tem um ritmo meio lento também, né, não para pra acontecer as coisas. Então, você tem que ver esse filme com a cabeça do cara que fez esse filme na época. Hoje em dia ele é um pouco lento, né. É, esse filme aqui, ele, realmente, a imagem dele envelheceu. Porém, os conceitos que estão nele, eles são muito mais pertinentes nos dias de hoje do que quando o filme foi feito. Exatamente. Então, toda a questão da carne, do gado, a tecnologia, cara, isso tá muito presente no dia a dia, no nosso dia a dia, entendeu? Então, ele continua sendo um filme muito atual, que você tem que assistir, porque, cara, ele é muito importante, entendeu? Interessante. O primeiro Massacre da Serra Elétrica foi um grande sucesso, por isso, é muito estranho a gente parar pra pensar que a continuação só veio 12 anos depois. Faz tempo. Mas lá no fundo tem sentido, porque, olha só, pra começar, os caras que produziram o Massacre da Serra Elétrica, os atores, o Tobe Hooper, todo mundo, eles passaram por um processo de gravação tenebroso, porque eles estavam em um lugar que era muito quente, eles gravavam 15, 16 horas por dia, porque eles não tinham grana pra gravar mais dias, então eles tinham que ter menos diárias de aluguel de equipamento e tal. E, cara, foi um inferno aquilo ali, fedendo a carne podre, foi horroroso. Foi tenebroso, olha só, cara, a galera quase não foi paga, porque os atores, o pessoal que participou da produção, foi só ser pago completamente lá depois dos anos 80, tá ligado? A galera ficou esperando o dinheiro e não vinha, meu Deus do céu, eu quero minha grana, pelo amor de Deus. E outra coisa, o Tobe Hooper tava começando a carreira dele lá no início, então ele não sabia muito bem como é que fazia as paradas ainda, só que com o passar dos anos ele começou a achar, bom, agora eu tô top, agora eu se dirigi, ele dirigiu o Poltergeist, e ele falou, cara, agora pode deixar que eu vou fazer uma sequência digna, e foi isso que aconteceu, porque em 86 teve o Massacre da Serra Elétrica 2. E foi uma sequência digna? Ah, vamos ver, né? Bora ver. Com o roteiro de Kit Carson e Tobe Hooper em direção do próprio Hooper, o Massacre da Serra Elétrica 2 nos mostra que a Sally, após escapar da família, Sawyer foi pra uma delegacia, relatou tudo o que aconteceu, e essa investigação que se iniciou não deu em absolutamente nada. Bem-vinda, em churrasco. De novo! 13 anos depois, dois jovens entram em contato com uma radialista, eles ligam pra uma rádio, começam a fazer umas brincadeirinhas e tal, e enquanto eles conversam com a radialista, a DJ Stretch... Stretch? Gostou desse nome? Amei. Stretch? É por isso que é esse o nome dela. Esse é o teu cosplay de André Marques? Exatamente, ficou bom? Quando são assassinados, por quem? Leatherface e a morte deles é gravada pela radialista. Exatamente, cara. E esses caras são muito zoeiros, né? Antes de morrer, eles ficam atirando umas placas, eles ficam fazendo piadinha, uma coisa, dá vontade de se matar. Mas tudo bem, eles realmente morrem, daí a gente fala, obrigado por ter matado essa gente. Glória a Deus. E a Stretch pega essa fita que possui a gravação da morte e sai correndo pra falar com o tal de Left, o cara que é tio da Sally e do Franklin. E, cara, desses 13 anos que passou entre o primeiro filme e o segundo, ele ficou doido. Ele quer encontrar essa família, ele quer acabar com esses malucos. E daí, quando ela chega com a fitinha, primeiro ele reluta e tal, mas ela acaba... Não tem nada a ver, né? Porque ele fica relutando, não quer ouvir a fita. E não sei porquê também. Ninguém quer ajudar ele, apressa alguém pra ajudar, ele não quer ajuda. Que porra é essa? Que porra é essa, Marreco? Só que, velho, ele acaba aceitando depois de um tempo e ele ainda pede pra ela colocar essa gravação na rádio. E daí o que acontece? Todo mundo vai ficar ouvindo essa parada e as pessoas vão dar credibilidade, porque eles estão meio que considerando esse cara como um maluco. Eles acham que essa família não existe e que ele inventou essa história. Mas ele também é muito do malandro, porque ele tá fazendo isso pra usar a stretch como isca. E é exatamente o que acontece. Quando ela bota essa fita pra tocar, a família Sawyer fica sabendo da parada e invade a estação de rádio pra capturar ela. Então vai lá o Leatherface e também vai o novo irmão dele, o Chop Top, que é um carinha que tem uma placa de metal aqui na cabeça e um gancho na mão e ele fica coçando a placa de metal e tirando uns pedaços de carne e comendo. Cara, esse personagem aqui, ele é pentasarrésimo, mas ele é engraçado pra caramba. Eu gosto das frases que ele fala e tal, eu acho legalzinho. Só que o Leatherface, meu amigo, ele tá... não sei o que aconteceu com ele, velho. Ele virou um doente mental. Ele já era, mas aqui é de um jeito ruim. De um jeito ruim, cara, ele fica dançando antes de pegar as pessoas. Quando você tem uma cena que ele sai correndo atrás da menina, e desde o nada ele para na porta e fica... Parece que ele tá imitando o Tusken Rider, tá ligado? Eu não sei o que ele faz isso. Ele era muito amedrontador no primeiro filme e a grande característica dele era assim, cara, não tem conversa. Chegou, eu mato. Matou. Mato a polícia, se me perturbar demais, eu mato também. Agora, ele não mata ninguém, cara. Ele tem aquela parada de filme de terror que irrita, que é quando o assassino chega na frente da vítima e não mata. E ele faz isso, ele fica rebolando o cara. E ele tem um tipo de sentimento, eu não entendi o que ele quis dizer com isso. Ah, é um cara que ele foi meio que controlado pela família dele. Eu saquei essa parte dele ser, tipo, um doente mental. Eles vão lá e se aproveitam dele pra ele fazer o trabalho braçal. É isso que ele quer dizer. Mas, cara, eu queria ver um cara ameaçador. E ele não é ameaçador. A máscara dele tá uma merda nesse filme. Tá muito ruim. Cara, sério. Mas o pior de tudo é que ele se apaixona pela Stretch. Porque aí, assim, o Chop Top mata o assistente da Stretch. Cara, ele fica de serradura. Que indecência. O Chop Top leva o cara que trabalha com a Stretch embora. E ele deixa o Leatherface assim, ó. Cuida da guria aqui. E aí ele chega perto e começa a bulinar ela com a motosserra. Cara, não faz sentido nenhum essa cena. Só um detalhe. Sobre a máscara dele, esse filme aqui tem produção do Tom Savini. Mas a máscara é muito pior que a do primeiro filme. É, o Tom Savini ele manda bem em todas as outras partes do filme. Tem uma parte que eles arrancam a pele de um pessoal que tava no chão ali. Um amigo da DJ. Isso é muito bem feito. Mas a máscara dele parece que ele comprou no 99. Pobre! E dentro dessa parada de bizarrice do filme tem o arco do Drayton Sawyer, que é o velho da família lá. Não o velho velho. O cozinheiro. O cozinheiro. Eu não queria dizer que ele era o velho velho. Ele é o menos velho que o velho velho. Quê? Mas ele, cara, ele faz o melhor chili da região. Porque ele usa a carne humana. Que hã? Eu tenho um bom olho pra mim. Tem toda uma crítica que ele quer fazer, entendeu? Esse filme aqui é 100% humor negro e 0% terror. Mas ele é tão bizarro que ele passa o limite de ser uma crítica legal. Ele fica bom, tá ligado? Tem umas cenas que dão vontade de se enterrar, velho. Assim, ai, para com isso, pelo amor de Deus. Ai, que dor! O xerife também, ele virou um cara louco. Ele quer muito caçar o Lighter Face, então ele vai lá e come umas motosserras. Ele quer matar o cara com uma motosserra, entendeu? Exatamente. Depois que a notícia começa a correr e que a Stretch é levada embora, a gente descobre que o xerife tava observando e só esperando pra poder seguir eles até o covil da família, que agora é um parque de diversões abandonado. E ai, quando ele chega lá, antes dele ter ido, no caso, ele passa numa loja de motosserras e ele compra três motosserras, o que não faz sentido nenhum. Ele tem uma motosserra de duas mãos e ele carrega uma em cada lado da cintura, que são de uma mão só. E a cena dele testando as motosserras, é tipo assim, dá muito mais medo dele do que do Lighter Face, porque ele é muito mais perturbado. Oxi. São os caras perturbados de verdade, né? E o Dennis Valper tá com uma cara de doente mental nesse filme que convence que ele é doido mesmo. E nesse parque abandonado acontecem coisas bem malucas, porque, cara, a Stretch vai parar lá e ela nem fica presa pela galera. E daí, mano, aparece esse caminho da Stretch pra salvar ela. E como a gente falou, o Tô Savini manda muito bem. Na maquiagem, tem toda uma cena dele tirando a pele. O Lighter Face vai lá e tira o rosto dele e faz uma máscara pra Stretch, obriga a Luzar e começa a dançar com ela. Isso é muito bizarro e isso é o que eu acho legal, pô. Essa cena é legal. Essa cena é maravilhosa. Nossa. Mas, cara, dentro aí é uma loucura, porque aparece lá o Left e ele começa a cortar as vigas, velho, porque ele quer derrubar o lugar, entendeu? Ele começa a cortar que nem um doido, assim, ele fica, sei lá, 40 minutos do filme cortando viga. É, porque a Stretch, ela foi capturada. Aí o Left, em vez de ir lá e salvar ela, eles tão levando ela pro jantar, aquela mesma história que a gente viu no primeiro filme. Em vez do cara entrar lá em silêncio e salvar ela, ele entra e ele começa a gritar assim e a cortar o lugar. Que louco, mano. Não faz sentido nenhum, porque é umas vigas que também não seguram nada, né? Tipo assim, é uma viga que tá em pé aqui. Ele corta e ela acontece. Mas eu não entendi o que o Tobi Rupert quer dizer. Ele quer dizer que o cara que começa a perseguir o fanático fica tão fanático quanto o fanático. Entendeu? Nossa. É um gênio. Interessante. O Left chega lá, consegue salvar a Stretch e inicia a coisa mais bizarra desse filme, que é uma batalha de motosserra. Porque ele chega com três motosserras, aí tem um Leatherface com uma outra motosserra e eles começam a fazer uma luta de espada, mas que é motosserra. É tosco, mas eu vou dizer, cara, sempre que eu vejo uma cena de batalha de motosserra, eu me empolgo. Eu não me empolgo nessa cena, então quando o cozinheiro, por acidente, explode uma granada e mata todo mundo, das mortes mais anticlimáticas que eu já vi em filme de terror, o cara vai, pum, explodiu a granada, pum, todo mundo morreu. Todo mundo morreu. Menos o Chop Top e a Stretch que escapa dali. A garota é perseguida por esse Chop Top e ele tá doidaço. Caraca. Ele é doidaço da cabeça, ele sai pendurando as coisas, ela vai subindo uma montanhazinha, ele vem atrás, até que ela chega no corpo e lá ela encontra uma velha mumificada já, que é a velha da família Sawyer, né? E lá tem uma motosserra, velho. E ela pega essa motosserra pra se defender e ela consegue se defender e no final ela sai, vai até a beiradinha lá, onde tem uma bela vista e ela sai dançando com a motosserra. Que medo é doidaço do meu. Que que é isso? Não, ela tá comemorando que tá viva, né? Tudo bem. Que comemoração merda, cara. Só que é muito tosco, velho. Ela acabou de passar por um tal, mas ela começa a dançar. E ela, ó, vou dizer uma coisa. Essa mulher, ela não tem gingado. Ela dança muito mal. Dança duro, né? Dança duro. Dança com duro. Caraca, eu ia falar e os filhos da mãe, tu roubou minha fala, seu filho da mãe. O Massacres da Elétrica 2 não foi muito bem nas bilheterias e na crítica o pessoal não foi muito bem. Nossa, mano. Essa escolha de mudar o tom do filme pra uma crítica, muito uma coisa de humor mesmo, não ficou legal. E esse filme, ele era total zoeira. Tanto é que o pôster do filme era inspirado no pôster do filme Clube do 5. Eu não entendi o que ele quis dizer ali. É muito doido pra minha cabeça. Se for parar pra pensar, a merda estava ali o tempo todo e só você viu. O pôster era igualzinho e ele já dava a entender que esse seria o tom do filme, entendeu? Mas na verdade ninguém esperava isso, porque o primeiro filme foi um grande sucesso. E esse daqui, cara, o Tobe Hooper, ele decidiu que aqui ele ia partir pro humor negro e ia forçar as críticas. Só que a coisa ficou tão escrachada e saiu tanto do que as pessoas conheciam que realmente ficou muito estranho. Tem bastante gente que gosta desse filme, que sente ele como uma parada muito nostálgica aqui, sabe? É, se você encarar esse filme aqui como uma comédia, é bem possível que você goste dele. Eu vi assim e daí eu achei legal. É, ele é um filme divertido, assim, mas realmente ele é uma quebra muito grande pro primeiro e ele foi muito prejudicial pra franquia. Porque ela podia ter continuado, podia, sabe? E aqui deu essa afundada, mas nada que é ruim e não possa piorar. Então no próximo vídeo dessa saga a gente vai ver que o buraco vai ficar bem mais embaixo. Eu vou te fazer um pedido, volta aqui semana que vem, porque, cara, essa saga dá uma escalonada na loucura que você tem que acompanhar. É bizarro. Com certeza estarei vendo no próximo vídeo com vocês, é claro. Deixem nos comentários se vocês quiserem. Eu acho que vocês não querem, não, acho que é muito engraçado, sei lá, não sei, não sei. Mas deixem nos comentários, espero que vocês tenham curtido o meu react, tá bom? Eu gosto muito aqui do canal do PeeWee e achei muito legal esses dois filmes aqui que eles comentaram. É claro que o primeiro parece ser bem melhor do que o segundo no quesito terror, né? Mas eu achei também o segundo interessante, embora tenha sido muito engraçado ali essa cena final da mulher dançando com a serra. Mas, enfim, né? De repente eu até vou baixar, cara, porque eu achei bem sinistro mesmo, bem melonho. Já tem um tempo já que eu assisto um filme de terror legal, esse daí eu não lembro de ter nenhum dos dois assistido. Então, talvez eu baixe pra poder assistir. Enfim, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido. Link desse vídeo deles está na descrição, tá bom? Passa lá pra dar uma ajuda pra eles também com like, ups e tal. E é isso, tá bom? Muito obrigado a todos, aguarde mais vídeos e até a próxima. E valeu! TROLEI!